Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Alegria e Triunfo II Crie o seu próprio destino De Lourenço Prado O conhecimento das leis da vida é a verdade A qual, no dizer do Cristo, o libertará Essas leis mostram o que você é realmente E explicam as imensas possibilidades que se acham adormecidas no seu íntimo Expor numa linguagem clara e compreensível Os meios pelos quais você se expressará exteriormente É o objetivo da obra que lhe apresentamos Focalizando os diversos aspectos da expressão Da vida na nossa existência Ela lhe mostra os caminhos para uma perfeita manifestação material No campo da saúde, felicidade e progresso O conhecimento de que você é Espírito e Senhor da sua situação Seja qual for Que você criou inconscientemente Mas que poderá criar novamente e fazê-la inteiramente nova Desde o momento presente É a chave de todo o seu progresso espiritual e material E só ele poderá dar solução a todos os problemas da sua vida Como expressou Carlos Morales Editora Pensamento Enfrente a vida serenamente Não há tema Tema, sim, suas más paixões Dentro de você mesmo está o perigo Dentro de si Você leva a estrela da sua sorte A força primordial que, exteriorizada Forjará seu destino A lâmpada que guiará seus passos Nas dificuldades da vida Narrado por Nilceia Parise Não esqueça Que as condições da sua vida serão sempre o resultado dos seus pensamentos Você será o que quiser ser Assim o afirmam Matterlink Trine Marden E toda uma escola de filósofos e psicólogos Não existe o chamado fatalismo do destino E se existe Você poderá Com a energia do seu pensamento Convertê-lo e amoldá-lo aos seus desejos Enfrente a vida serenamente Ponha refugências de sol na estrela da sua sorte Explicando-lhe como você conseguirá esse conhecimento E como você o aplicará em seu desenvolvimento Esta obra lhe será de grande utilidade E você poderá produzir notável transformação em sua vida A única coisa que lhe faltará para chegar ao mais alto alvo Que você aspirar Está em aceitar positivamente seus princípios E pô-los em prática Executando-os com firmeza e sentimento profundo Tendo em vista os grandes benefícios que prestará na orientação de seus esforços Para os caminhos da saúde Da alegria E do progresso que lhe pertencem como filho da infinita mente criadora Apresentamos-lhe esta obra Com a confiança de que estamos prestando um verdadeiro serviço à humanidade Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história Prefácio O conhecimento das leis da vida é a verdade A qual, no dizer do Cristo, o libertará Essas leis mostram o que você é realmente E explicam as imensas possibilidades que se acham adormecidas no seu íntimo Expor numa linguagem clara e compreensível Os meios pelos quais você se expressará exteriormente É o objetivo da obra que lhe apresentamos Focalizando os diversos aspectos da expressão da vida na nossa existência Ela lhe mostra os caminhos para uma perfeita manifestação material No campo da saúde, felicidade e progresso O conhecimento de que você é Espírito e Senhor da sua situação Seja qual for Que você criou inconscientemente Mas que poderá criar novamente e fazê-la inteiramente nova Desde o momento presente É a chave de todo o seu progresso espiritual e material E só ele poderá dar solução a todos os problemas da sua vida Como expressou Carlos Morales Enfrente a vida serenamente Não há tema Tema sim suas más paixões Dentro de você mesmo está o perigo Dentro de si Você leva a estrela da sua sorte A força primordial que, exteriorizada, forjará seu destino A lâmpada que guiará seus passos nas dificuldades da vida Não esqueça Que as condições da sua vida serão sempre o resultado dos seus pensamentos Você será o que quiser ser Assim o afirmam Matterlink, Trine, Marden E toda uma escola de filósofos e psicólogos Não existe o chamado fatalismo do destino E se existe Você poderá, com a energia do seu pensamento Convertê-lo e amoldá-lo aos seus desejos Enfrente a vida serenamente Ponha refulgências de sol na estrela da sua sorte Explicando-lhe como você conseguirá esse conhecimento E como você o aplicará em seu desenvolvimento Esta obra lhe será de grande utilidade E você poderá produzir notável transformação em sua vida A única coisa que lhe faltará para chegar ao mais alto alvo Que você aspirar está em aceitar positivamente seus princípios E pô-los em prática Executando-os com firmeza e sentimento profundo Tendo em vista os grandes benefícios que prestará na orientação de seus esforços Para os caminhos da saúde, da alegria e do progresso que lhe pertencem Como filho da infinita mente criadora Apresentamos-lhe esta obra Com a confiança de que estamos prestando um verdadeiro serviço à humanidade A magia da felicidade A felicidade é sem dúvida uma qualidade inerente a todo ser humano Seu verdadeiro campo de expressão é o de harmonizar tudo o que for bom em você Portanto, você poderá denominá-la o universal dentro de você Pois pode estar, e realmente está, em cada átomo de seu ser Quando você se sente completamente feliz Cada átomo de seu ser se torna alegremente harmonizado com os outros Fazendo-o manifestar um todo glorioso e harmonioso de expressão feliz Como você mesmo, às vezes tudo lhe parece feliz O mundo lhe parece um bom lugar para viver E tudo corre calma e alegremente Você não pode ver e conhecer senão a felicidade E crer somente nela Nas ocasiões em que experimenta completamente a alegria plena dela Pois sua felicidade inerente e seus poderes de expressão Nessas ocasiões manifestam a sua plenitude de onipresença Porém, o que contribui para esse excelente estado, condição ou consciência de existência? Se puder conhecer isso plenamente Você poderá sentir a felicidade como uma expressão constante Contínua e inebriante Em tese, você deve ser naturalmente feliz E nada poderá impedir a plena expressão de sua capacidade de alegria e felicidade Se você não pensar ou crer de modo contrário O que tende a mudar sua alegria Geralmente provém de seu modo errôneo de pensar e crer E é facílimo remediá-lo Primeiramente, você deve compreender mais completamente E sentir mais profundamente que você é naturalmente feliz Tudo foi feito para que você manifeste sempre as melhores condições E a fim de fazer isso, ela deverá determinar que cada átomo funcione de modo feliz Fazendo alegremente a sua obra De modo que a combinação e a poderosa plenitude deles no esforço Produzam um resultado de felicidade Manifestando em você, da melhor maneira O pleno jogo da expressão Veja que você apenas deverá dar plena expansão As capacidades e forças naturais de cada átomo Que reside em você Para sentir plenamente a expressão perfeita de sua felicidade natural Deixe-os manifestar sua plenitude de expressão E ao mesmo tempo, faça com que sua mente fique inteiramente livre De todo pensamento ou crença errada Consente de sua crença Em sua capacidade de percepção de conhecimentos No único assunto em que você se permita Uma liberdade perfeita De felicidade natural E certamente Só poderá resultar a experiência do estado natural de felicidade que deseja O pensamento Como pensamento mesmo Não tem muito a ver com o seu estado de alegria natural Antes de ser capaz de pensar inteligentemente Você se sentirá naturalmente feliz Efetivamente Você pode afastar da sua mente todo o pensamento E ainda sentir-se feliz Tão poderosa e dona de um ilimitado poder É a sua natureza Normalmente alegre Que nada interfere com a ação ou expressão perfeita dela Exceto quando, por pensamento e crenças erradas Você suprime e represa a ação natural dela O que os pensamentos errados e as falsas crenças fazem É suprimir ou reprimir a expressão natural da sua felicidade autêntica Resolva isso Esquecendo a existência deles E você poderá prontamente sentir todas as saídas de expressão perfeita Plenamente abertas para o objetivo ao qual se destinavam Expressando a felicidade da sua natureza Que todo o caminho para a expressão de toda a sua natureza Apresente plena passagem Para que você possa expressar clara, real e perfeitamente E com a máxima alegria A felicidade que realmente reside em você Ao agir assim Você vibrará por um novo sentimento de vida Pelo novo sentimento de vida que está sendo vivida Manifestada E que se expressa em toda a sua plenitude feliz Certamente, nesse estado, nada impedirá mais completa A expressão da felicidade natural que há em você Geralmente, você procura a felicidade no exterior Quando, antes de tudo, ela está dentro de você Os seus processos de procurar a felicidade Abrangem uma teoria falsa para guiá-lo A de crer que a felicidade é apenas uma existência exterior Muitas vezes, você a procura nos livros Verificando apenas que essa felicidade É de muito pouca duração Como os acontecimentos externos de felicidade Que você experimenta de tempos em tempos O motivo está em você Se esquecer que é naturalmente feliz E que não precisa de nada para ser feliz Isso naturalmente você é E, portanto, provará sua felicidade permanente Pela demonstração de que, no decorrer do tempo E na sucessão das circunstâncias Você é apto a sentir a felicidade Consequentemente, a felicidade estará sempre com você Compreende o ponto essencial que lhe mostrei? Ela nunca está ausente de você Considere isso verdadeiramente Realize-o plenamente Porém, você perguntará Como esta condição inerente De uma felicidade constante Interminável Poderá vir a ser sua expressão Aqui já lhe expressei Os pontos relativos a essa condição natural Estude-os E pratique-os E manifestará a felicidade Constantemente De maneira que, onde quer que você esteja Onde quer que vá Seja o que for que aconteça A felicidade estará sempre com você Profundamente dentro de você Abrandando o caminho para você E para os outros Não é necessário estar sempre sorridente Para estar expressando a felicidade Não é preciso falar em coisas felizes Para expressar a felicidade Porque ela está dentro de você Sempre Iluminando sua natureza Sempre derramando o conforto Da boa vontade E da alegria serena Manifestando a realidade que você é Constituindo uma bênção suprema Para aqueles que estiverem em contato com você E permanecendo a expressão natural E estabelecida de você mesmo Pela vontade de Deus Que é a perfeição da felicidade E da alegria Para adquirir a eficiência A eficiência não se baseia apenas no trabalho Pois é também resultado de você seguir um ideal Você será eficiente se simplesmente se esforçar sempre em fazer as coisas melhor do que anteriormente Você colocará um ideal diante de si Para o qual constantemente aspirará Nenhum esforço será demasiado grande se você puder, por ele, aproximar-se um pouco de seu ideal Você não poderá estar satisfeito com o que não for o melhor que puder fazer E, além disso, estará constantemente olhando para a frente Na expectativa do tempo em que poderá fazer ainda melhor seu trabalho Um bom trabalhador nunca poderá ser persuadido a fazer uma obra inferior Ele lhe dirá E isso é perfeitamente verdade Que é tão fácil, ou até mais fácil, fazer bem uma coisa do que fazê-la mal Assim será Quando você tiver aprendido a fazê-la corretamente Poderá levar anos de esforço, luta e prática constante Antes de você se tornar realmente eficiente em sua profissão particular Porém, quando chegar a isso Sua obra não só será feita melhor do que a comum Mas também será feita com menos esforço A eficiência é o resultado não só do esforço em alcançar o ideal Mas é também o resultado da concentração Sem o poder de concentração, é impossível realizar alguma coisa Antes de poder exercer a concentração, você deve ter interesse Será mais fácil concentrar-se se seu interesse for despertado A pessoa mais comum aplica esta lei Se tiver interesse em corridas Ela poderá dizer-lhe os nomes de todos os cavalos Seus jockeys e proprietários Poderá descrever-lhe como foi a corrida O que fez o cavalo ou o jockey Mostrará uma base enorme de saber Uma admirável memória E conhecimento dos detalhes E isso é possível simplesmente porque se concentrou no assunto Concentrou-se simplesmente porque teve um interesse absorvente nas corridas Entretanto, essa mesma pessoa poderá ser totalmente ineficiente em seu trabalho Simplesmente porque não poderá concentrar sua mente nele Não pode concentrar-se em seu trabalho Simplesmente porque não está interessado nele Muitos não estão interessados em seu trabalho Porque estão servindo numa ocupação para a qual não se adaptam São como pinos quadrados em buracos redondos Um homem que seria um fracasso completo como advogado Poderá ser bom viajante comercial Conferencista ou guia turístico Portanto, enquanto permanecer num escritório de advocacia Será muito difícil para ele concentrar-se em seu trabalho Simplesmente porque não pode despertar interesse nele Aqueles que se acham mal colocados em seu trabalho Deverão ter a coragem de mudar de profissão E procurar aquela para a qual estejam aptos E na qual possam tornar-se completamente interessados Muitos dos indivíduos mais prósperos e úteis da sociedade Tiveram de mudar mais de uma vez suas profissões Até encontrarem a carreira na vida para a qual eram mais aptos A eficiência e o sucesso de muitos Não se deve à grande capacidade Mas sim ao entusiasmo Aquele que é entusiasta de seu trabalho Não tem dificuldade em concentrar-se Aumenta também automaticamente sua eficiência Pois vive para seu trabalho E sonha com ele Esforçando-se continuamente para aumentar Sua aptidão e capacidade Inconscientemente Esse processo de aperfeiçoamento Age sem cessar Pois todas as forças da mente subconsciente E as forças invisíveis da vida São dirigidas para o único alvo da eficiência maior Entretanto, nem todos são dotados dessa capacidade de entusiasmo maior e persistente Muitos poderão despertar o interesse E conservar certa concentração Porém, não poderão despertar o interesse absorvente Que é resultado de um entusiasmo extraordinário Esses encontrarão mais dificuldade nos seus esforços Para se tornarem realmente eficientes Não se acham suficientemente despertos Para pôr em ação toda a sua mentalidade Trabalham mais superficialmente E acham esgotante seu trabalho Para você se tornar realmente eficiente e próspero É necessário aplicar toda a sua força mental A sua mente poderá ser convenientemente dividida em três seções Embaixo, o subconsciente ou inconsciente Acima dele, o consciente E mais acima ainda O superconsciente A primeira é o grande reservatório de poder Que poderá ser empregado para o bem ou para o mal A segunda é a mente dos sentidos De que você é normalmente consciente A terceira é a mente espiritual da imaginação criadora Que está em contato com coisas superiores e melhores As três mentes ou divisões da mente Deverão ser empregadas por você Se desejar ser tão eficiente e próspero Quanto for possível Primeiramente, você deve imaginar o ideal Na mente imaginativa ou criadora Que é superior Deverá se ver e pensar em você Como o ideal de um eficiente e próspero advogado Orador, engenheiro Ou o que for que deseje ser A sua mente consciente e a sua vontade Certamente deverão ser sempre usadas Mas, além disso, por meio delas Deverá querer empregar as outras duas Você deverá impor a si mesmo Que pela manhã e à noite Passará alguns minutos criando em sua mente Uma pintura Ou pensamento do que espera ser E também em imprimir em sua mente subconsciente Que toda a sua mente terá de agir para você A fim de exercer uma ação eficiente E cada vez mais eficaz Essa é a lei de progresso e desenvolvimento A conservação em sua mente de alguma pintura Ou pensamento de seu ideal mais perfeito e eficiente Quando um ideal for constantemente conservado em sua mente Em sintonia com todas as outras forças invisíveis da vida Isso levará à reprodução do ideal na vida Não se dará seu esforço ou prática Pois você se esforçará mais E praticará com entusiasmo crescente Porém com seu esforço e poderes focalizados E concentrados no alvo em vista Não pense que a eficiência descerá de um momento para o outro das nuvens Não pense que algumas afirmações e esperanças de caridade Lhe farão descer do céu, sem esforço de sua parte Uma vestimenta preparada de eficiência A eficiência deverá ser adquirida por uma prática paciente O êxito deverá ser conseguido por trabalho e esforço Porque o triunfo só é possível para os homens e mulheres de ação Você deverá se levantar cedo e agir A lentidão preguiçosa nunca o tornará eficiente Terá que trilhar o mesmo caminho Com a diferença de que, se seguir as linhas aqui descritas Estará trabalhando de acordo com a lei E empregando a totalidade de suas forças Em lugar de apenas uma parte delas Você se tornará muito mais eficiente Hábil e próspero De que aconteceria de outra maneira Entretanto, persiste a condição de que todos trabalhem e se esforcem Além disso, poderá chamar em seu auxílio O poder espiritual dos planos superiores Identificando-o conscientemente com os planos espirituais superiores Você se relacionará com a casa de forças do universo O poder do espírito é o maior de todos Pois embora exista só uma vida e só um poder Existem graus superiores A que você poderá se elevar E só poderá elevar-se por meio do pensamento Realizando conscientemente sua unidade com o infinito A sua vida se tornará repleta do poder do infinito Da mesma forma que, pelo poder do espírito Homens e mulheres de todas as idades Foram capazes de suportar aquilo que, de outra forma Nunca poderiam suportar Você também poderá fazer uso do mesmo poder em seus esforços Para se tornar mais eficiente Tornando-se mais eficiente Obedecerá as duas leis A lei do progresso e a lei do serviço Deverá progredir e se aperfeiçoar Sempre se impulsionando para maior realização Deverá servir ao seu tempo e à sua geração Aumentando sua eficiência pessoal Você também progride Ao mesmo tempo servindo à vida e ao próximo Mais habilmente E assim fazendo entrará em harmonia Com o objetivo divino da sua existência O presente e a manifestação O pensamento é esquivo, transitório E, entretanto, necessário a qualquer realização A sua transitoriedade mostra que a existência dele Depende da medida do tempo Você não pode pensar sem que seu pensamento Meça um período de tempo Portanto, para que obtenha uma realização completa do presente Deverá formar seu pensamento sob a forma estática Porém, possuindo força dinâmica em si Em outras palavras Você deverá ver a realização de seu pensamento Como perfeitamente parada e firme Como numa página impressa ou escrita E ao vê-la mentalmente Deverá haver nela Uma força dinâmica para manifestar sua semelhança Além disso Não é preciso ter a ideia do pensamento Como se conhecesse toda a existência do começo ao fim Ao ver mentalmente um pensamento Para manifestá-lo no presente Da forma descrita acima Ele existirá realmente no presente E o mesmo acontecerá com a sua semelhança no material Haverá uma acessação do tempo Como comumente é experimentada Em relação ao pensamento E se dará uma perfeita concentração Em consequência de você dirigir seu pensamento Da forma descrita Nessas condições A força dinâmica que ele possui Será aumentada E por conseguinte Sua potência para manifestação Será tão fortalecida Que enfim Se manifestará no presente materialmente O desejo É a raiz de toda manifestação Os desejos Se formam em pensamentos Todo desejo Todo desejo que você tiver Em virtude do próprio fato de sua existência Poderá ser expresso materialmente Portanto Deverá governar o desejo E o modo de realizá-lo É fazê-lo evoluir de forma dominante Da essência ou substância Para o pensamento E em seguida desse Para o seu correspondente material Você notará que Quando alguma coisa material é feita Primeiro nasce o desejo de fazê-la Depois Vem o pensamento de como deverá ser E em seguida O ato que leva o pensamento A alguma coisa material Assim A ação é aquilo que expressa Que é a causa de todas as manifestações Esse ponto É claramente posto em evidência por Cristo Quando afirmou que deverá crer que recebeu E assim receberá Isto é Deverá ter perfeita percepção Que terá aquilo que pediu Assim Ao crer que recebe Estará sugerindo Que um ato semelhante ao de receber Se dará Desse modo Você pode ver com clareza A manifestação no seu aspecto De aparecimento Os pensamentos São coisas Isso quer dizer que tem seus correspondentes exteriores No âmbito material Assim Ao pensar os melhores pensamentos Incluindo neles Os bens reais Os seus atos Expressarão as formas materiais Que são fiéis aos seus pensamentos Não poderá esperar que o bem Lhe manifeste riquezas E outros bens Sem pensar neles Deverá ter os pensamentos retos E justos Para que se manifestem Deverá vivê-los Ser a expressão real deles Mentalmente E então não poderá manifestar Senão Seus correspondentes Exatos No que é denominado O lado invisível da vida Existem para muitas pessoas Coisas belas Em que se concentrar E meditar A dificuldade É manifestá-las perfeitamente E é nisso que se encontram Muitas experiências Retardatárias na luta Você não precisa lutar De forma alguma Porque haverá de lutar Por aquilo que é seu naturalmente É suficiente saber Que existem para você Ter paciência E esperar que elas Se apresentem em sua vida A mente O coração E a alma Pacientes São os supremos vencedores Em todas as coisas E sobre todas as coisas Se você não aprender Perfeitamente A lição da paciência Não poderá gozar Completamente Os dons de Deus Para você Se lutar Isso deixará evidente A existência De uma deficiência Quando a verdade É que não pode haver falta Logo Você não lutará De maneira vã Porém seja Paciente E consciente De que tudo Que for Para seu conhecimento E como isso Será empregado Estará com você No presente Quanto mais você Se convencer Na sua inteligência Que assim é A clareza A clareza do pensamento Produz maior clareza Na compreensão Da manifestação A clareza De seu pensamento Só pode se originar De uma causa Paciente Calma E verdadeira Manifestação É muito agradável Ser capaz De compreender Claramente Tudo Enquanto não puder Compreender tudo Claramente Você não terá Grande prazer Portanto Quando o chamar Das regiões Invisíveis Da vida Aquilo que quiser Manifestar No presente Deverá ver Claramente Compreender Claramente E agir Claramente Então verá Que o que você Manifestou Na perfeita clareza De seu pensamento Lhe dará Verdadeiro gozo Em tudo aquilo Com que você Entrar em contato Os semelhantes Se atraem Se a sua clara Compreensão For perfeitamente Desenvolvida Isso naturalmente Se envolverá Em todos os Correspondentes Contidos Na sua compreensão E não poderá Resultar disso Nada mais Que uma manifestação Perfeita E agradável De unidade Esta clara Compreensão E sua unidade Poderão ser Descritas Pelo exemplo De uma bela Pintura Manifestada Pelas mãos De um artista Magistral Vendo essa pintura Tão harmoniosa Na cor Tão deliciosamente Misturada Com a luz E a sombra Tão realista Na forma de vida Que pinta Invariavelmente Você fará Uma pausa Com um sentimento De espanto E reverência Para essa perfeição Visível Manifestada Através do controle Da imaginação Mente E ação Neste ponto Não pensará Mas sim Sentirá a verdade Que a pintura expressa Desse modo Seu pensamento Para a manifestação Deverá ser conhecido Profunda Verdadeira E perfeitamente É claro que Antes de poder Se dar a manifestação É preciso primeiramente Aver o silêncio E ser conservada A verdadeira Perfeita E profunda Contemplação Do ideal Então Como o artista Fez com sua pintura Você deverá Você deverá exteriorizar Seus pensamentos Na tela do universal Ansiando pelo desenvolvimento À medida que Prosseguir Tão vivamente Passo a passo Até que toda Bela manifestação E seja diante De você Na sua Realidade Completa E perfeita Poderá também Chegar a um sentimento Compreensão E conhecimento Mais perfeito De Deus Quando formar Da maneira acima Descrita Uma ideia Da obra Dele A proporção Que progredir Melhor Poderá Tocá-lo Na sua plenitude E dizer Como Cristo É o Pai Em mim Que faz as obras A mão dirigente Do Criador Desse magnífico Universo Sempre está agindo No presente Eterno Tudo que é visto Como manifestação Tem sua causa Nele Ele faz as obras E sendo tão perfeito Em suas obras Você deverá se referir A tudo o que desejar Possuir Como manifestação Dele Ele poderá fazer Passar o que quiser E o fará Com a sua Cooperação Como faz Passar Em todos os outros Acontecimentos Que se completam Eternamente Nele Cria na cooperação Dele Como fato Onipresente E tudo o que poderá Desejar Estará à sua Disposição Para que use No reino De seu belo Presente Você acabou De escutar Um pouco Deste audiolivro Para escutar Este audiolivro Completo Acesse TocaLivros .com Ou baixe O aplicativo Da TocaLivros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história De audiolivro